Você sabia que o Atendimento Educacional Especializado, AEE, não substitui o atendimento médico especializado que um educando com deficiência possa vir a necessitar? O atendimento ofertado pela Sala de Recursos Multifuncionais da escola ou de um centro de atendimento educacional especializado deve ser prestado por profissional da área da educação, não anulando qualquer eventual atendimento por razões de saúde. Para outras informações, visite nosso site www.mppa.mp.br.